Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e deu ruim né deu ruim que que o Marcelão fez então lembra que eu pousei aqui depois eu lancei de novo para jogar os drones para cá então eu não tenho é oxidante para voltar né se eu tentar voltar aqui ó vocês vão ver que eu só consigo me movimentar três blocos e eu preciso de 5 na volta de 92 né e faltam três para eu conseguir chegar lá né então o que que eu vou ter que aprontar aqui eu vou ter que fazer meio que um resgate na verdade eu posso só lançar para cá o material né mas eu teria que construir ver como é que tá lá na base lá 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 em cima é aqui aí eu fiz um airlock aqui tá para para não passar o cloro para cá para não estragar as plantações é aqui tá desligado ainda já tem aqui que tá faltando para esse troço funcionar falta só abrir aqui ó ninguém vai escavar aqui essa bagaça e aí já começa a carregar eu poderia usar esse foguete aqui para mas eu vou usar ele para buscar mais ouro né então vou fazer fazer o seguinte onde é que cabe aqui o lançamento mas é que eu nunca usei o lançador orbital né isso ia me dar maior trabalho para ir lá e voltar sendo que eu posso só lançar não vou usar não é foguetes aqui ó lançador interplanetário colocar ele aqui se eu pôr ele aqui ele vai me atrapalhar né eu vou ter que tirar ele depois eu vou colocar ele aqui por enquanto ele tem temperatura sobre aquecimento não tem então vamos fazer ele aqui mesmo o material mais resistente que eu tenho aqui é aço né então vai de aço mesmo o calhar apesar que tem espaço aqui né e ele não cabe aqui para da altura onde que eu posso construir aqui nenhum desses lugares porque tá mostrando ah ele pega um quadrado a mais para o lado aqui ó e dá para construir mas aí se eu colocar ele aqui eu não consigo fazer o direcionamento para baixo né parabéns marcelo vai ter que colocar ele no mínimo eu acho que aqui ó será que dá tempo como é que tá lá o foguete de extração o quanto eu tenho de água aqui hum a água também já tá indo para o saco hein ixi até cortar aqui o hidrogênio já cortar cortar se não vai dar ruim e mais que eu posso cortar aqui para me ajudar putz eu preciso bicho eu preciso reciclar essa água reciclar essa água poluída caramba mano tá ainda tem água para fazer isso aqui deixa eu voltar lá e fazer logo o lançamento só descer aqui a escada aqui fecha aqui embaixo vamos acelerar esse processo e aí o tiro vai passar direto aqui e esse cara aqui vai desativar o tirão vai passar direto e quando ele chegar aqui no caso ele tem que ficar aqui né assim não vou conseguir construir claro beleza quase que eu não consigo passar também certo vamos acelerar acabar minha água lá hein vai acabar minha água lá vou escavar aqui os cara sai daí quase tomou um tiro pronto aí boa começou a carregar aqui nossa era para ter carregado isso aqui já era para eu estar voltando com o fulereno já faz tempo certo então eles vão construir isso aqui o material vai descer tá eu preciso carregar eletricidade nele então esse fio nossa senhora nossa esse fio tem que encaixar aqui e aí para eu carregar esse cara aqui eu preciso putz é fogo não dá para carregar manualmente nessa porcaria ai 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 eu preciso de um carregador de transporte que eu vou ter que pôr aqui por enquanto fazer o que de aço aí para durar mais tempo liga energia aqui e pô nossa aqui é no desespero mesmo hein isso aqui eu estou fazendo no desespero porque eu preciso voltar de lá eu já pego aquele aço aquele ferro todo que foi produzido lá e já trago depois eu volto lá de novo porque acabou a água do foguete eu nem me toquei quando eu mandei para lá quanto tinha de água e eu gastei muita energia fazendo o material por lá ó já está carregando ele já está na metade esse cara aqui eu tenho que desabilitar ele para parar de gastar tanta energia acho que eu vou desabilitar também o super resfriador ó o resfriador aquático ele já está desligado por temperatura será que aquece muito se eu deixar ele desligado ele está desligado já é porque a água está passando vou fazer assim ó pronto depois eu configurei de novo só para dar uma economizada aí na minha água aí já deu ruim aqui ó tenho tem muita água não 200 quilos aqui mais 200 mais uma tonelada duas toneladas e pouco eu tenho aqui de água tá por enquanto dá para os banheiros está sobrando um pouco de água poluída se eu der um giro aqui nessa água aqui eu continuo produzindo hidrogênio e oxigênio tem 800 quilos aqui de oxigênio oxigênio tem então eles não vão morrer sufocados nem de fome que ainda tem tá beleza é e quando o material chegar aqui eu tenho que se empacotar né vou colocar aqui o abridor de pacote precisa de energia claro e a saída de trilho daqui para cá acho que é isso né aqui eu só preciso disso esse aqui vai atirar para baixo certo e o que está dando sinal para ligar é essa porta não aqui se eu desconectar para deixar passar aqui direto não vai passar direto bom se eu desconectar aqui ele inverte o sinal né tem que fazer uma gambiarra aqui porque esse cara aqui ele não vai poder estar funcionando se eu tivesse colocado ele de lado seria mais fácil que eu consiga deixar ele passar mas assim ele vai sempre jogar para cá eu poderia virar o o tiro dele né aí eu posso ainda se eu construir mais um ao lado aí ele continua atirando e deixa manual por enquanto eu estou com pressa aqui ó rápido rápido tem que dar essa ziquinha né tem que dar essa ziquinha eu fiz a essa tranqueira aqui de granito é isso mesmo fiz de granito a refinaria por isso que ela está quebrando toda hora bom aqui eles já praticamente terminaram a parte superior vou levar esse ferro aí todo embora é rápida a viagem né então acredito que não vai ter problema de temperatura deixa eu ver aqui dentro como é que já esquentou esquentou quase nada tá bom rapaz que zica já está carregando já beleza e aqui nós vamos levar fertilizante permitir o uso manual traga eu dei uma carregada ah é porque desligou né é verdade só vai ligar de novo quando eu lançar o foguete estou viajando nem precisa disso aqui ah não ele desligou sim ele desligou sim aqui ó inverter o sinal aqui para ele continuar atirando vamos fazer esse cara atirar para cá e esse aqui atirar para cá isso muito bom carregou já carregaram faz aqui os trilhos nossa os duplicantes estão na linha de tiro esse pedaço aqui é linha de tiro vamos parar já tiro o uso manual uma tonelada tá bom lança pacotes aí de 200 quilos para cá perfeito não sai daí você vai tomar um tiro tome na testa até pausou o jogo bem na hora ai que balaço o jogo até deu uma pulgada tome zerou ela pronto tem material suficiente para lançar de novo 40 quilos deixa aí beleza agora mira isso aqui para baixo de novo era só isso que eu precisava só foi a hora do desespero e aqui eu pulo aqui outra vez pronto invertei o sinal tudo certinho é cidadão de bem tripulação mudar o destino você vem para cá agora certo os pacotes já devem estar chegando lá ó chegaram já 34 segundos eles vão já cair direto já eu não preciso nem fazer farol porque tudo é pertinho aqui só vamos começar a pegar o material deixa eu ver onde é que eu vou jogar isso aqui olha os pacotes chegando só pegar foram 3 pacotes no total acho que eles não alcançam a entregar aqui vou botar mais um bloco deixa eu ver o interior aqui quanto eu tenho de água 900 aqui eu tenho que inverter para continuar funcionando a bomba ainda tenho 23 quilos de hidrogênio tá beleza o que faltou trazer as coisas para cá onde é que eu vou jogar isso aqui eu vou ter que jogar para cá eu tenho meio que um isolamento ó já fez uma bagunça aqui não sei porquê deixa eu fazer aqui um dispensador mano do céu que zica o maior problema aqui é que vai acabar a água né e aí acaba a energia acabando a água voltar para casa com esse aço aí secar aqui o chão onde der para secar 250 mil calorias de barrotone e aqui eu vou colocar para trazer somente coletar em sub 10 e aí eu quero metal refinado aqui e aço né e aço pelo menos por enquanto será que vale a pena trazer já para cá o gelo não vamos trazer primeiro o que é importante e aí é que eu só faço isso aqui ó pego esse aqui este aqui 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 isso aqui está quente para bexiga né isso aqui tem ferro aqui embaixo? deve ter né vou até botar uma prioridade mais alta aqui está quente esses ferros aqui viu aí boa pega aqui aqui beleza já estão carregando tudo se eu ver que começar a esquentar muito lá eu isolo não por enquanto está de boa está quente aqui mas por enquanto está de boa quem está morrendo de fome Thiago dando zica de novo está quente a cápsula dele né está acontecendo ele não está indo no banheiro acho que eu estou esquecendo de mudar o o horário dele né vem para cá e estou esquecendo de tirar essa porcaria aqui ele não sujou o traje não né tá está com o traje sujo droga eu acho que o traje dele está quebrado nossa ele nem pegou aqui o toda hora eu esqueço de inverter esse negócio aí eu lembro porque eu me lembrava quando lançava o foguete tirava essa trava porque não está ancorado daqui eu coloco isso aqui manual né espero que é ele está estressando né porque está tomando mais 40% mesmo com a aptidão máxima está no alerta amarelo ah o dispensador automático lá vamos ver como é que está a temperatura aqui beleza oxigênio aqui está a 140 graus acho que dá para chegar na base eles não precisam ver para cá aqui é só para fazer as entregas do material está passando esses perrengues à toa pegou tudo já que tinha para pegar parece que sim vamos embora gente já carregou já carregou beleza tanque de combustível está carregado também se embora eu levo já levo embora já vou levar esse material embora desmonta 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 que é o cal e o ferro que estava aqui né leva embora não conseguiu terminar essa desmontagem deixa eu ir lá dentro de novo e pegar esse cal e levar embora que agora eu fabrico lá agora é sem parar a produção de aço lá agora vai ser bonito aqui é cal pronto ficou o cal marcado ficou acabou a água totalmente galera vai se mijar mas tudo bem eles vieram se mijando eles voltam se mijando esperar eles pegarem todo esse cal aqui o carbono refinado não precisa né isso aí é infinito só de menos tinha muito aqui tinha 20 toneladas de cal imagina isso aqui lá na base que vai dar pra aprontar acabou acabou vamos embora primeira parte inteira do episódio só pra resolver um problema que eu não deveria ter pra variar né tripulação mudar não tá distante não meu filho eu tô carregado já deixa eu até dar uma conferida aqui ó tá tudo certo já tá carregado já porque que ele tá marcando pra mim aqui entrou água poluída aqui hum 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 o que que eu aprontei aqui tinha água poluída aqui nesse troço ainda bem que eu não lancei por isso que o tanque tava cheio mas o tanque não soltava o material que não é o material certo pô espero que esse escaldano não foi aqui dentro tá esquentando aqui beleza pode desmontar aqui não tem maca aqui não viu João tá vacilando aí que você vai ver só ele fica pertinho de onde tá quente né é impressionante acho que eu vou isolar isso aqui eles estão brincando aqui estão brincando na favela deixa eu levar o petróleo lá pra fora e aqui ó tá certo agora é claro que não tá como é que eu vou tirar esse petróleo daí de dentro não tem esvaziar a armazenagem caramba mano quando entrava o líquido errado eu tô maluco agora fica água poluída aqui pra sempre agora ai meu Deus deixa eu ver se com essa quantidade que entrou de petróleo dá pra ir ai já fez bagunça já não dá pra ir só posso viajar 3 falta 2 eu vou ter que desconstruir o tanque de aço e fazer outro não acredito nisso fica o dano é o petróleo foi lá pra baixo não sei porquê e ele tá descendo se não tá grudado em nada tá só zica tanque de combustível líquido tá bem que eu tenho aço aqui né tá tudo certinho já né já porquê que essa água tá descendo se não tem nenhum cano de... ele tá encarando a curva como um caminho válido aí boa Diego constrói daí brabo pronto beleza agora vai hein tripulação já era a galera tá se mijando toda lá dentro nossa faltou muita coisa pra escavar aqui ainda eu achei que ia dar mas não deu não vocês tão ignorando aqui ah o Franklin é verdade ele faz parte da tripulação pra voltar quase que eu deixo ele quase que o Franklin fica bora tio vou voltar se mijando já falei é... mudar o destino aí agora sim ufa simbora tem que lançar manual terriçadores não... ah tá é os drones os rovers pode lançar bora isso só o desespero meu Deus do céu é bom que agora eu produzo um pouco mais de energia aqui dentro mas realmente não era pra ter acabado a água esqueci de repor a água quando eu pousei esqueci completamente eu tenho água toda hora troca aqui o material que tá aqui que é a água que vem lá no cano às vezes vem com petróleo petróleo refinado espero que a água não arraste aqui pro canto espero que não desica aqui eles vão se mijar aqui até umas horas mas pelo menos não tão de traje imagina o susto do pessoal voltando com o Franklin olha ué esse maluco veio temperatura ah esquentou quase nada aqui ó tá de boa só esse ferro que ficou aqui a 650 graus né no meio do foguete aqui ó ninguém viu é rápida a viagem um ciclo e meio e o cidadão lá não foi não não lancei ele o que faltou tripulação ou já voltou voltou nada mano nem foi tá sem o tava sem o cabo de automação aqui ó derreteu esse aqui também agora ué mas o tungsteno tá derretendo caramba o negócio tá feio agora vai ficar atirando aqui sem parar pra parar isso aqui eu tenho que colocar aquela porta xor né tem que colocar a porta xor aqui aí uma fica na fazer isso aqui ó é que eu não vou por aqui quando pousar o foguete vai derreter de novo essa porcaria eu tô sem tungsteno aqui no momento bom beleza resolvida aí a primeira parte aí do episódio que é que que tá acontecendo aqui ó já tem magma aqui começando a acumular já por que que ele não inverteu o sinal putz ficou em 730.4 ó então tem que pôr 740 agora aí ó aí pra voltar ó essa turbina aqui já fica torando já na hora será que é melhor eu juntar a água de todas essas turbinas todas essas 5 pra cá ó no lugar só acho que é melhor né 1, 2, 3, 4 acho que é melhor fazer assim ó tudo pra cá porque aí a água pinga aqui onde esquenta pra valer ó deu uma travada aqui nos trilhos o que que tá acontecendo poxa a igne esfriou por que que parou aqui de novo derreteu aqui não vou botar de aço agora isso aqui tá de brincadeira comigo aí agora sim e a galera fazendo bagunça lá vamos ver tá bom a água vai quem é que dorme aqui embaixo quem é que dorme nessa cama é o João e o e o Franklin dorme em cima do xixi sobrou ainda 200 mil calorias de barrotone fica de olho nesses caras aqui não tem jeito quanto falta meio ciclo e o Thiago tá de boa Thiago pra ir quanto você tem de comida aí ele ainda tá fabricando banco de dados tô gastando plástico à toa né pode desmontar aí mano desmonta isso aqui também quando voltar quanto ele tem de comida aqui hein deixa eu dar uma olhada só pra ter certeza que vai dar 45 mil tá bom 78% tá bom tá tranquilo pegada é aqui mesmo abastecer direito o foguete aí tá vendo é a entrada tem que mudar já lá a entrada que eu já tenho petróleo suficiente aqui eu preciso tirar o cano de petróleo e colocar o cano de água esse cano aqui tem que tirar ele daqui tem que ser um cano de água no caso a gente pode trocar ele pra cá agora eu tenho 310 toneladas de rocha ígnea pra cá e pra cá acho que é isso né vai já abastecer a água já antes que eu me esqueça acabou rápido né o hidrogênio eu achei que tinha apesar que eu fui e voltei duas vezes já posso fechar aqui já posso como é que ficou aqui a brincadeira agora eu dou o clears aqui é bom que eu tiro essas saídas de líquido aqui e aí só fica aquela lá desmonta desmonta e desmonta e aí eu ganho esse espaço aqui pra dar uma trabalhada ainda aqui ó já fiz um super resfriante já 200 quilos na verdade 200 quilos já faz alguma coisa aqui nem nem acho que faz né será que vale a pena jogar essa água poluída aqui será que ela não vai fazer areia aqui vou arriscar vou arriscar eu já despejo ela aqui e já vou trocando aqui pra super resfriante que aí eu posso resfriar ele bastante acho que 200 quilos de super resfriante faz muito mais do que uma tonelada de água poluída já que o ponto de congelamento dele é muito mais longe já chegou chegou acabou de chegar cadê não vai subir a água aqui não aí boa aí peraí peraí calma Marcelo que você não viu pra onde tá indo o cano da água aqui tá errado ele tá indo pro petróleo então desconecta aqui e conecta aqui espero que não dê zica aqui mas se der também tá fácil resolver vai cadê a água vai empurrar pro lado vai empurrar pro lado vai empurrar pro lado empurrou pro lado e levou o petróleo no canto falei isso aqui não tá difícil de resolver não tá quer ver vou deixar soltar um pouco de água aqui deixa eu inverter aqui isso aqui rapidinho eu resolvo isso aqui mostrar pra vocês como é simples vou lá fora agora e faço isso aqui simples aí desconecto aqui assim que passar uma bolha de petróleo pronto resolvido tá pressurizado de novo easy peasy agora vamos levar esse cal agora eu tenho aço vamos levar tudo lá pra base caramba mano que desespero secar o foguete né vou dar um jeito aqui parar de comer pior que eu devia ter que parar de bom só tirar tudo agora de todo mundo né ninguém mais come barrotone só tirar aqui tem que pausar Marcelo se não não dá pronto ninguém mais come barrotone Thiago já chegou lá não é longe mesmo beleza já estou levando água de novo pro foguete essa água vem de longe tinha que dividir essa água aqui eu tenho mais bombas aqui essa água vem daqui e junta com aquela é porque aqui é pra nunca faltar né essa saída aqui é pra nunca faltar água lá pra cima deixa assim tá indo água tá bom isso que importa agora vamos trazer pra cá as tranqueiras aqui deixa eu ver se deu ruim aqui vai fazer com o que né a saída de de líquido aqui aí tudo isso pra tudo isso pra conseguir consertar a temperatura aqui do é vamos trazer o aço aqui pra base fazer uns armazenamentos só pra trazer o que eu já tenho e ter certeza que está disponível na base vamos trazer cao pra cá o que está marcado aqui a área de ferro cao pode trazer pra cá ela está pingando toda a água aqui agora tem que fazer um esquema agora pra bombear esse infelizmente não dá pra inserir né devia ter uma opção pra inserir garrafas em armazenamentos seria muito bom se tivesse isso mas não tem então Marcelo se não tem não fica chorando não resolve aí secar aqui vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui já aqui ó ele já vai estar quente mesmo o super resfriador falta ouro só eu consigo fazer um pouquinho de ouro? eu consigo eu tenho uma tonelada e meia quase de amálgama de ouro deixa eu parar a produção de ferro que eu tenho bastante e aço aqui também faz ouro aqui pra mim com esse restante aí que aí eu uso esse ouro pra fazer mais super resfriante vamos lá vamos fazer esse negócio funcionar essa bomba aqui bomba de ar agora eu tenho 18 toneladas puxar esse cano direto pra cá deixa eu puxar ele aqui que aí eu armazeno o resto puxo ele aqui com uma ponte que aí ele não me dá zica depois certo? e aqui eu faço um armazenador de aço aqui dentro agora eu tenho aço agora vai gastar morrendo de fome peraí por que que você tá morrendo de fome? quantas calorias você tá? você tá errado você tá todo errado nossa 200 calorias meu amigo pega pega a comida pegou caramba bicho faz isso comigo não invertei aqui de novo tem água não tem? tem água ele não tá indo no banheiro acho que eu tinha que ter trocado a rotina dele aqui né a do Thiago é essa aqui ó esqueci aí agora abriu agora ele foi no banheiro zerrou ela volta na base e aqui super resfriador cadê? tá processando o ouro já aí? aí a gente já enche esse tubo aqui logo de uma vez pronto carregando já o super resfriador eu fiz uma caquinha aqui né? mas eu vou arrumar aqui ó que esse cano aqui era aqui ó ninguém vai fazer o ouro aí? aí obrigado ó deixa tudo na sub-10 mesmo que aí rapidão eles vêm aqui já processa e agora o Franklin tá com fome peraí ele tá impossível de alcançar comida? não ele tá indo atrás de alguma coisa que eu coloquei sub-10 não faço ideia do que que é petróleo ele não vai conseguir nossa ele vai dar um rolê agora quer ver? vou até travar a câmera dele 500 calorias entrega 400 calorias será que ele consegue? acho que é melhor eu tirar o traje dele vamos ver se ele tá voltando pra base 300 calorias tá voltando pra base olha tirou o traje 200 calorias subiu entrou e quebrou meu fogão tá bom fomeu não, não negativo aonde é que você pensa que tá indo? ele vai subir aqui vai usar isso aqui tá já sei o que que ele vai fazer ele tá indo lá eu esqueci de marcar aqui pra pousada mano, olha aqui ele ia morrer no meio do caminho tentando chegar cadê? acho que ele soltou a comida em algum lugar não, comeu aí vamos dar uma cadeirinha pra ele aqui pode ser aqui, né? pode ser aqui cadê ele? tem que dar um chapéu pra ele pra diferenciar dos demais cadê ele? na verdade ele pega ele pega automático na cadeira ele só comeu ali acho que é porque ele tava morrendo de fome ai, esqueci de tirar só a anta esqueci de tirar a saída de líquido ai, meu deus do céu não dá não dá pra jogar assim agora eu vou ter que secar isso aqui pronto, agora vai é a planta do o trigo das neves ele pode chegar até menos 55 ele pode chegar então menos 41 é a temperatura que a gente busca aqui ó menos 41 menos 41 copia e cola acho que agora vai, né? ó, já tá saindo daqui a 152 vai esquentar tudo lá meu deus do céu tá bom tá bom, tá bom, tá bom tá bom vai esquentar primeiro tá pra depois resfriar calma é bom que já tá frio aqui, né? eu acho que esse era o motivo eu não lembro se era exatamente esse o motivo mas eu não posso colocar a forja molecular aqui deixa eu voltar a prioridade normal aqui pra galera parar de morrer de fome escaldando iiii, caramba que eu tô fazendo essa entragem aqui? caí alguém me ajuda alguém me ajuda obrigado ufa e lá pra casa mais um incapacitado? não, sou eu mesmo rapaz, ainda bem que me socorreram rápido como é que ficou a situação aqui beleza passou a 17 graus na próxima girada já tá passando a menos 10 cada talagada aqui agora tá feio ok posso mudar aqui pra 9 já de novo também o que mais que eu tenho de alerta amarelo ok, pronto já acabou o ouro? não, ainda não já tenho 400 quilos e morrendo de fome por que que eles não tão indo comer? tipo de comida não permitido peraí que eu não liberei a lagafruta? ou eu não tenho lagafruta em conserva? tenho 639 mil alô meu povo ah, eu tirei de todo mundo pronto pronto vamos comer pode ir, pode ir acho que já já começa aqui o resfriamento brabo não é o tanto de super resfriante que precisa aqui pra encher esses canos todos tem alguém morrendo de fome ai, o Thiago de novo tá, mas dessa vez ainda bem que ele é chorão, né? não posso brincar com o Thiago, não ele tá estressado já abre aí deixa ele comer se não ele bate o estresse aí ele chora e morre de fome já tá recolhendo já putz, acabou de chegar tem que deixar acabar com a broca, né? agora beleza, comeu, tá bom ele é chorão ainda bem que ele é chorão será que nós vamos ver tudo isso aqui funcionando nesse episódio? não é possível olha o tanto que eu esquentei o negócio eu tô completamente maluco o metil super resfriante a 150 graus na plantação de trigo das neves e tranquilão, né? vai dar certo confia e não para de chegar de sair rocha ígnea aqui, viu? olha aqui onde ela tá ficando isso aqui é comida de mucura de pedra será que já vale a pena eu começar a pensar nisso? que aí eu já mexeria já no próximo episódio já com os dozoros e com as mucuras de pedra, né? eu tinha uma aqui em algum lugar se não tiver não tem problema não tá? eu mando lá pro pro mudador de criatura lá e uma hora sai uma mucura de pedra aqui, ó os dozoros tá funcionando olha lá peguei no flagro troca aí pronto essa parte tá funcionando o que aconteceu aqui? hã? que? eu prontei aqui, mano nossa senhora que parabéns, né? agora sim pode dar os parabéns porque eu não vi, mano a saída passou em cima do negócio aqui pronto resolvido, gente calma pronto pode consertar meu fogão de novo é, galera agora não tem jeito tem que esperar realmente aqui resfriar já temos super resfriante na base já já vai encher aqui quando aqui tiver cheio de super resfriante a gente já começa a pensar já nos combustíveis criogênicos certo? já tô produzindo tem bastante cal então vai começar a sair muito aço vou até já colocar aqui também pra fazer aço essa daqui agora vai torar a produção de aço agora quero ver ilimitar 21 toneladas de cal acho que eu nunca tive isso em base nenhuma e 99 toneladas de ferro agora vai finalizando o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio como é que tá a temperatura aqui ah, beleza já tá ficando azulzinho de novo como é que tá saindo aqui já está saindo a tá quente ainda tá misturado tá misturado ó, mas aqui vai entrar vai sair bem frio agora nesse giro aqui vai sair bem frio ó, vai sair a menos 11 menos 11 é isso aí galera finaliza o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu agora vai agora vai ter trigo das neves falou o 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